Descobre a probabilidade de saírem números paras em três lançamentos, usando um dado numerado de 1 a 6. Vamos calcular a probabilidade de sair um número par em cada um dos lançamentos. A probabilidade de saírem números pares, resultado par num lançamento num dado com seis faces, pensemos um pouco nesta probabilidade. Quantos são os resultados possíveis? Quantos resultados poderemos obter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos deles satisfazem este requisito, ser o número par? O 2, o 4 e o 6. Então, a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis que satisfazem esta condição. Três dos casos possíveis são resultados pares, num total de seis casos possíveis. Então, há uma probabilidade de 3 sobre 6, que é o mesmo que 1 meio. de sair um número par em cada lançamento. Agora, a ideia é tirar números pares em três lançamentos do dado. Os acontecimentos serão todos independentes. Seja qual for o resultado de um lançamento, não afetará o seguinte. Apesar do que alguns jogadores possam pensar, não terá qualquer influência. Então, a probabilidade de saírem números pares nos três lançamentos, a probabilidade de saírem números pares em três lançamentos é igual à probabilidade de sair um número par uma vez, isto num dado com seis fases, isto é igual àquilo, vezes aquilo outra vez. Este é o primeiro lançamento. Vou copiar e colar, vezes isto, vezes isto outra vez. Este é o primeiro lançamento, que é este. Este é o segundo lançamento, e este é o terceiro. São acontecimentos independentes. Portanto, isto será igual a um meio, este um meio aqui, vezes um meio, vezes um meio. Isto é igual a um sobre oito. Há uma probabilidade de um em oito de saírem números pares nos três lançamentos, neste, neste e neste.